Eu, sinceramente, eu sei que talvez pode até, alguém pode discordar de mim, mas já vi tantos pastores falando, aqui pra eu trazer na minha igreja, eu vejo a vida do cara, eu pesquiso, eu falo, olha pastor, larga de ser bobo, larga de ser inocente, o senhor não vai conseguir saber da vida de ninguém assim não, ninguém conhece ninguém olhando a rede social da pessoa não. Verdade. Desculpa pastor, mas o que tem de escândalo, o que tem de pastor, de pregador, de cantor por aí, que o Brasil ama e eu conheço os bastidores? Eu sei que o cara é um hipócrita, ele é podre, ele não é nada daquilo que ele demonstra assim em cima do altar, mas as pessoas acham que ele é perfeito, porque ele sabe o que a igreja espera dele, a imagem que ele tem que passar, e ele pinta essa imagem na rede social, a irmã nem base passa, nem uma unha clarinha ela não pinta, porque ela tem que estar no padrão que a igreja quer, parece que a igreja está se importando só com aquilo que os olhos podem ver, e não quer nem saber quem é a pessoa de verdade, então acredite, meu conselho para os pastores é para de ficar julgando as pessoas e comece a julgar o que elas falam, prove as profecias, coloca no crivo da palavra tudo que o cara pregou e tudo que o cara profetizou, profetizou fora da bíblia, profetizou algo que vai contra a palavra, seja anátema a profecia desse cara. E outra coisa, é bom também salientar que alguém que errou o ano passado não quer dizer que ele está errando esse ano. Foi uma das coisas que eu falei no debate agora, que tive semana passada, o rapaz falou para mim assim, alguém que errou, profetizou uma profecia e não se cumpriu, o senhor caracteriza ele como falso profeta? Eu falei, não necessariamente. Tem aquele que não se cumpre a profecia porque de fato é um falso profeta. E tem aquele que errou, vacilou. Você deixou levar pela emoção? Fábio, todo dom tem que ser amadurecido. Todo dom tem que ser amadurecido. Ok? Nenhum dom vem totalmente pronto. Eu não comecei entregando a revelação como eu revelo hoje. Eu até perguntava. Você está passando por um problema com o seu pai? Assim, assim, assim. Estou. Como é que você sabe? Ah, é porque Deus mandou te dizer isso e isso. Mas não tinha aquela coragem, tipo ontem na igreja. Tantas pessoas, Deus revelou tantas pessoas, detalhe, que ninguém, que só Deus e a pessoa sabia. E eu falo, eu não estou perguntando, eu estou afirmando que a senhora está vivendo isso. Que o senhor está vivendo isso. Mas se for mentira, o senhor pode gritar, mentira do pastor, eu não estou vivendo isso. Pô, pastor Gisele, mas como vem essa convicção, assim? Como é que Deus fala, você ouve, você vê? Deixa eu só terminar essa primeira parte que eu vou falar isso aí, que é muito importante ser dito. Essa pergunta que o senhor fez agora. Aí o que acontece? Tem o cara que erra porque é um falso profeta, mas tem o cara que errou porque ele é imaturo. E nós temos que ter maturidade para identificar o imaturo. Só identifica o imaturo quem é maduro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar se é um problema de caráter ou se é um problema de discipulado. Então eu já tive, eu tenho discípulos que eu tive que chegar e falar para eles. Cara, Deus não te revelou isso que você falou hoje. Revelou? Não te revelou. Deus não te falou isso. Por que que Deus não me falou? Porque o que você falou vai contra o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que está escrito aqui, ó. O senhor falou que a irmã vai viver. Como que você falou que a irmã vai separar do marido dela? Você está ficando doido? Ah, mas Deus... Não, não vai acontecer isso. É assim, ó. Pá, 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 pá. Eu preciso ir pelo crivo da palavra. Toda profecia nos dias de hoje está submetida ao crivo da palavra. Ok? Agora, eu tenho que ser maduro para entender que aquele irmão pode ter errado aquele dia. Não quer dizer que ele é um falso profeta. Na Bíblia tem profeta verdadeiro errando a profecia. Quem? Ágabo. Ágabo profetizou para o apóstolo Paulo que se ele fosse fazer aquela viagem, ele seria preso por um povo e ele foi preso por outro povo. Não quer dizer que o profeta é mentiroso. Ágabo, a Bíblia diz que é um profeta verdadeiro. E tem na Bíblia profeta acertando tudo e é profeta de mentira. Como balaão. Acertou tudo. O que diz se o homem é homem de Deus não é se ele acertou sua vida não, meu irmão. Tem aqueles profetas que estavam profetizando para Micaías ir para a guerra, que estava tudo bem. Ele vai, Micaías fala que ele ia morrer. Ou seja, Micaías contaria todos os outros profetas. Então, o que vai dizer se o homem é homem de Deus tem que ser duas coisas. Uma coisa só não é suficiente. Homem de Deus é o maior título que alguém podia receber no Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 9. Há nessa cidade um homem de Deus. Hoje a gente chama de homem de Deus qualquer um que é crente. Homem de Deus na Bíblia não é qualquer um. Homem de Deus na Bíblia tem que ter essas duas características. Primeiro, homem honrado é. Então, o homem de Deus tem que ter essa primeira característica. Homem honrado compra e paga, promete e cumpre. Marido e uma mulher só e por aí vai. Segundo, tudo o que ele profetiza se cumpre infalivelmente. Então, tem que ter esse amadurecimento e essa junção dessas duas coisas para você dizer é homem de Deus. Ok? E aí você tem que identificar se o cara errou porque ele está amadurecendo ou porque ele é um falso profeta mesmo. E discipulá-lo e instruí-lo, se ele tiver o coração ensinável, ele pode crescer. Eu já vi gente errando, mas eu identifiquei que ali... Porque quem tem, sabe quem tem. E tem que ter paciência também. Eu falei, se esse cara andar comigo, se esse camarada andar comigo um ano, ele vai voar. Porque eu já sabia que tinha ali dentro a essência. Tinha de fato um chamado.